Olá, meu nome é Paulo Roquetti, sou traumatologista ortopedista e trabalho muito fazendo procedimentos cirúrgicos, artroscópicos dentro dos joelhos. Eu vou mostrar agora para vocês uma patologia, uma alteração do menisco. O menisco discoide. O menisco normal é uma meia-lua, ele é mais largo na parte lateral e mais fininho no meio. E essa estrutura comporta, ele distribui o esforço do côndulo em relação à tíbia, que é mais plana. Então, essa zona convexa é preenchida por esse amortecedor e esse amortecedor, que é o menisco, permite com a movimentação, a flexão e a extensão do joelho, ele se desloca para frente e para trás, distribuindo as cargas, distribuindo as pressões, que em vez de ser feita só num ponto, vai ser feita em toda uma área de superfície. Com isso, diminuindo o desgaste, diminuindo a progressão para a artrose. O que que nos chama atenção em casos de menisco discoide? Um menisco que tem um aspecto não afilado, que tem um aspecto engrossado em toda a sua extensão. Ele preenche todo o espaço entre o fêmur e a tíbia, ele tem menos mobilidade na flexo-extensão, o centro dele é muito pouco vascularizado, então mais sujeito a rupturas, então a ter problemas de sintomas, decorrência desse rasgão. Mas ele pode dar muito problema na infância, principalmente. Muitas vezes a criança reclama de um ressalto audível, com barulho, porque ele fica mais atrasado na movimentação e de vez em quando ele dá um salto para frente ou para trás e ele faz esse barulho, dá desconforto, dá inflamação no joelho, dá uma série de queixas, mesmo ele não tendo ruptura. Como ele tem mais facilidade para se romper, quando rompe aí a situação fica mais clara. E os exames de ressonância magnética podem mostrar essa estrutura, não em meia-lua, uma estrutura mais reta em todo sentido. E ele, então, atapeta toda essa região entre o fêmur e a tíbia, e com sintomas, o que a gente faz? Faz exames, examina e indica um procedimento cirúrgico. O menisco discoide pode ser completo inteiro, ou pode ser semidiscoide, ele é meio inteiro. Qual a localização mais frequente? O lado lateral, mas pode ser do lado medial. E ser os dois discoides é bastante difícil. Qual a chance de a pessoa ter um menisco discoide na população em geral? 0,4% nos asiáticos chega a ser 17%, então é bem mais frequente na população asiática. O que se faz inicialmente? Se usa, então, para o procedimento cirúrgico, o artroscópio, que é colocado por pequenas punções, do lado medial ou do lado lateral. No palpador, se usa uma outra punção, para a gente poder inspecionar a articulação. E esse exame pode demonstrar também que do outro lado também temos uma lesão. E eu vou mostrar um caso de uma lesão de menisco discoide, do lado lateral e do lado medial, também com lesão meniscal. E aí o paciente nos procura com queixas falseios, dor localizada, tipo facada dentro do joelho, limitação de movimentação de extensão e flexão. E esses sinais, mais o exame físico, nos determina o procedimento cirúrgico que a gente vai adotar. Eu vou mostrar para vocês uma paciente feminina, de 67 anos. O seu joelho esquerdo tinha dor, mais na lateral, derrame articular e limitação de flexão com mais de 40 graus. 90 graus, 40 graus, ela dobrava e já tinha limitação de movimentação. Logo no início, a gente entra na bolsa subquadicipital, nessa região, e percebe-se que a sinovial está vermelha, está inflamada. Nós já entramos com o shaver para fazer uma remoção dessas estruturas que estão inflamadas dentro da articulação. Estamos vendo a rótula com condromalácea. Então, esse, o sulco, embaixo, a zona de deslizamento da rótula, já percebe-se que essa cartilagem branca, ela já está com franjas. Olhando mais com flexão do joelho, olhando mais embaixo, nós temos a rótula com artrose, com desgaste, e embaixo uma condromalácea. Então, aquele tapete de cobertura de cartilaginosa está alterado. Mais para baixo, nós olhando mais com flexão, percebe-se, então, que essas estruturas estão bastante machucadas. Condromalácea no sulco intercondílio, bastante importante. Que dá dor na flexão. A condromalácea, embaixo e em cima, então, na rótula e no sulco. Aqui, olhando bem, nessa região, uma condromalácea bem importante, já quase se enxergando o osso debaixo da cartilagem. Olhando o cônjulo, a zona medial. Então, a zona do lado medial. Percebe-se o menisco e ele está lesado. Então, aquela parte fininha do menisco está alterada. Nós vamos olhar que essa ruptura meniscal com franjas dessa borda que seria lisinha. Em cima, a cartilagem também machucada. E nós entrando com um instrumento, uma básquet, um instrumento manual para fazer a retificação dessa lesão. Transformar esse menisco num menisco melhor. Depois, fazemos, entramos com o Shearer para arrumar. E olha a cartilagem bastante danificada por causa dessa lesão meniscal que foi trabalhando dentro do joelho por muito tempo. Mas, aqui na frente da zona medial, a sinovial inflamada entrando por cima da parte anterior do menisco. Nós entrando com o equipamento, limpando essa sinovial. Essa sinovial acaba penetrando dentro da engrenagem e na extensão pode machucar. E aqui o menisco, a parte do corno anterior, a parte da frente do menisco, está limpa. Então, isso aí está resolvido. No meio do joelho, perto do ligamento cruzado, a sinovial hipertrófica, aquela zona vermelha. Cartilagem é branquinha, sinovial tem vazinhos, tem coisas por dentro. Aqui a sinovial, esse tecido no meio do joelho, ali a raiz do menisco medial, que é a zona onde nós vamos ver esse menisco discote. A sinovial a gente faz uma limpeza. E aqui a gente enxerga esta parte do menisco mais próxima do intercôndio. Então a gente vê uma zona grossa, não é uma zona fininha. E aqui a gente passa essa zona e tem um machucado. O menisco está... O que acontece? Ele está rompido. Ele está rompido. De anterior para posterior. E se entra com um equipamento dobrado a 90 graus para tirar um pouco essa parte da frente. A cartilagem na frente desse menisco discóide também estava com alterações. E a gente faz uma limpeza. O menisco discóide com a sua ruptura. Então a zona mais periférica junto à cápsula e a zona... O rasgo. O rasgão no meio dele. Aqui abrindo mais essa estrutura. Ele está bastante alterado. Abrindo novamente. Entrando com o Schaeber. Nós temos que tirar toda essa estrutura machucada. Aqui no caso não dá para fazer uma sutura. a lesão está muito degenerada. E nós vamos então fazer uma plastia. Vamos transformar esse menisco que é um disco num meio menisco. Num menisco mais próximo do normal. Então a gente faz uma plástica. Aqui nós entrando mais na parte de trás. Ainda fica uma zona muito saliente lá atrás. Nós temos que fazer uma limpeza. Fizemos mais limpeza. Abrimos. Vamos abrindo. uma cirurgia bastante trabalhosa porque temos que fazer um aplanamento desse menisco. O menisco lateral. Lá atrás tiramos aquela zona mais grossa. E já temos um aspecto bem melhor. E continuamos o procedimento. E aí já temos um menisco mais parecido com um menisco normal. Então tem uma configuração afilada e é isso que se quer. Vou mostrar agora para vocês o procedimento cirúrgico artroscópico dinâmico. A visualização dessa zona entre o suco e a rótula. Viram que tinha condromalácea. A sinovial inflamada entrando dentro aqui da frente do joelho. E isso também se faz uma limpeza quando está hipertrófica que nem o caso. Está em cima do menisco. Você pode ver que nós conseguimos enxergar embaixo a zona no corno anterior do menisco. E aqui nós entrando com a básica temos que fazer um esforço para fazer a remoção daquele menisco. E aqui é claro nós entrando na lesão do menisco discoide. E a gente com o palpador é muito importante usar o palpador e essa estrutura fica fechando toda a interlinha que já é pequenininha e ali nós vemos bem a zona fininha do menisco que no caso do menisco discoide é grossa. Aqui nós vamos então fazer a retirada dessa lesão. Então o menisco foi rompido nesse sentido e aquela parte mais que cai que vai mais para o meio ela tem que ser removida. Aqui no caso fazemos uma retirada da sinovial que está inflamada também na frente e lá embaixo nós vamos tirar aquela parte posterior que eu mostrei que ainda tinha ficado muito saliente muito grossa ainda. Então o que a gente faz? A gente usa o shaver que ele vai conseguindo dar um formato mais parecido com o menisco normal. Ele nunca vai ficar normal igual ao menisco normal mas vai ficar com uma configuração melhor e vai ter condições de proteger essa articulação de uma forma mais eficiente. E aí fazemos então o procedimento já tem um aspecto mais adequado da toda a interlinha articular o ligamento cruzado se faz ainda a retirada de algum tecido sinovial e o aspecto melhor desse menisco que era um menisco discoide grosso atapetando toda essa região agora ele tem um aspecto normal. Ainda fazemos no intercôndulo uma retirada final tirando algumas franjas olhando aquele menisco do outro lado que é bom a gente acompanhar e ver esse é o menisco mais normal mas estava lesado fizemos uma chondrectomia então sempre se faz uma arrumação geral do menisco do joelho e com isso nós ficamos satisfeitos e o paciente tem condições de caminhar no mesmo dia fazer exercícios para recuperar a parte muscular e em questão de dois meses três meses ele está praticamente assintomático ele precisa recuperar bem a musculatura e isso leva uns seis meses era isso que eu tinha para mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deem um like muito obrigado